O bolo desse jeito aqui ó, passa no quebra-mola, o bolo vai em cima, passa não sei o que, o bolo vai em cima. O bolo rachou! De quem é a culpa? Minha ou do cliente? Essa e outras respostas você acompanha aqui no canal Sandro Gardão. Antes de tudo eu peço para que você se inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu like para não perder nada. Bora lá gente, é de graça, você não paga nada, ainda por cima ajuda o crescimento do canal. Olha que maravilha, poder ajudar o próximo, ainda por cima nem precisar tirar um centavo do bolso, somente em um clique. Olha que maravilha, bora lá. Gente, eu estou aqui com um bolo rachado e que está acontecendo com muitas pessoas. Estou recebendo algumas mensagens sobre este assunto. Bom, gente, é muito importante nessa hora nós termos a famosa palavra empatia. Mas também nós temos que agir com a razão. Mas também nós temos que agir com a emoção. Como que é isso, Sandro? Podem acontecer, né? Tudo é questão de... Depende da situação, né gente? De quem é a culpa. Vamos usar um exemplo. Um exemplo, eu fiz o meu bolo corretamente. Expliquei para o cliente como que faz o transporte desse bolo. Fiz literalmente, corretamente, vários adjetivos. Estou adjetivando, né? Muitos adjetivos. Mas enfim, fiz corretamente tudo e expliquei para o cliente como que ele vai fazer esse transporte. E ele fez totalmente errado. Aí, gente, é um problema difícil, né? Nesse caso, é o cliente, né? Por exemplo, o cliente aqui. Peguei esse bolo. Vou pra minha casa. Peguei o bolo... Deixa eu ver a parte mais bonitinha. Peguei aqui o bolo bonitinho. Gente, finge que esse bolo está normal, mas não está, tá bom? Mas, ó, peguei o bolo lá da mão do Sandro, do confeiteiro Sandro. Estou indo embora. Peguei o bolo. Pego o bolo e pego assim, ó. Vou lá, pego o bolo. Muitas pessoas estão com prato. Você dá com cuidado na mão do cliente. Pega o bolo aí do outro lado. Pegou? Aí o cliente faz assim, ó. Pega o bolo desse jeito aqui, ó. Ó, gente. Ah, e também não dá. Outra coisa que eu quero dizer pra você, se você é o cliente, compra o bolo, gente, eu tô aqui pra falar a realidade, tá bom? Não estou aqui pra defender N casos. Mas, ó, uma outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte, que acontece muito, né? Que a gente tem que abrir os olhos e falar, né? Outra coisa que acontece é o seguinte. Eu, Sandro, indico todas as pessoas a levarem o bolo no porta-mala. Por que, Sandro? Porque o porta-mala é o lugar mais seguro do carro. O porta-mala, ele não, ele não, dentro do carro, quando nós estamos no carro, o carro está em movimento. E quando nós levamos um bolo dentro do carro, segurando assim no colo, o que acontece? Passa, passa, passa no quebra-mola, o bolo vai em cima. Passa não sei o que, o bolo vai em cima. Gente, não dá, entende? Aí, o que vai acontecer? O bolo vai rachar, entende? Ó, tô mostrando aqui um exemplo porque é pra isso mesmo, porque eu tô recebendo diversas mensagens sobre esse assunto. O bolo vai rachar, não tem como. Então, é necessário que você fale pro seu cliente, leve o bolo no porta-mala, não leve no colo. Gente, se o cliente quiser colocar a conta em risco, é claro que o bolo pode sim chegar, ele pode ir com cuidado e chegar o bolo lá, na festa de aniversário, o bolo chegar normal, pode, mas a chance desse bolo rachar é muito grande, tá bom? Mesmo até com blindagem, né? A famosa blindagem, né, que você utiliza a chocolate com creme de leite, né? Isso pode acontecer, tá bom? Mesmo com a blindagem. Então, imagina só sem blindagem, então, não é mesmo? Então, gente, é necessário estar atento. Agora, se é muito importante você dizer pro seu cliente, às vezes até simular um contrato, né, é necessário que a partir do momento que esse bolo sai da minha casa, das minhas mãos, como confeiteiro, não é que eu não tenho responsabilidade, mas a gente pode deixar entre parênteses, exemplos, exemplos exemplificando. Por exemplo, o cliente pegou o seu bolo, levou no colo, você disse pra ele, ó, eu sugiro que você leve esse bolo no porta-mala, porque era o melhor lugar do carro pro seu bolo não rachar. É um dos exemplos. Então, são N situações que podem acontecer. Agora, como eu já deixei, já fiz outro vídeo aqui, que tá aqui no meu canal no YouTube, que você pode ir lá ver, que é sobre a questão onde estaram os meus erros na hora de fazer o bolo que acontecem essas rachaduras, né? Que pode ser entre o recheio muito mole, a forma que você regou o seu bolo, regou demais, e dentre outras coisas. O vídeo está aqui no nosso canal, tá bom? Mas, gente, é claro, por exemplo, se você sabe que você fez tudo isso, é a questão também, né, gente? Quando nós trabalhamos, tem a outra questão que nós trabalhamos com sonhos. E é exatamente porque nos dias de hoje, ainda mais nessa questão de mídias sociais, na era digital, é tudo... Se já na antiguidade nós utilizávamos foto como recordação, é aquele momento que vai ficar recordado na vida do seu cliente. Então a gente também tem que pensar em outra situação, será que o bolo dele rachou, mas será que eu não consigo consertar, ir lá, levar outro bolo, né? Mostrar pra ele, ó, essa forma que eu fiz é a forma mais correta que você deveria ter feito. Não que você deva jogar na cara do seu cliente, tá, gente? Mas é necessário. Às vezes nós perdemos um insumo, mas nós ganhamos um cliente pra vida toda por conta desta atitude. Então é necessário, tá bom? Às vezes você pegar, fazer outro bolo rápido, levá-la pro seu cliente, porque é aquele momento que vai ficar gravado na vida dele pro resto da vida. São coisas que, por mais que ele não se lembre, mas você vai se lembrar. Mas eu tenho certeza, gente, ele vai se lembrar da atitude que você fez. E se o seu bolo for bom, então você ganhou um cliente pro resto da vida. E além do mais, se estiver numa festa, gente, quando nós estamos em uma festa, ali tem convidados. Nesse período de pandemia nem tanto, né? Porque nós sabemos das normas, mas não estou entrando nesse detalhe. A questão é o seguinte, em uma festa está várias pessoas. Você imagina ali, da festa, o seu bolo rachado. Os convidados querem saber quem fez o bolo. Na maioria das vezes, dependendo também, a culpa nunca é da pessoa que levou o transporte pra assumir a culpa, não é mesmo? Então, dois vezes e meia medidas. Desculpa o barulho da moto. Mas é meio simbólico e singelo de quem é a culpa. Depende da situação, não é mesmo? Então, é necessário você que explique para o seu cliente a devida forma de fazer o transporte. Agora, a gente, se você fez tudo certinho, você não vai ficar com peso na consciência. E mesmo que acontecer, pode ali também, se caso, se você sabe que o seu cliente fez o transporte errado, tem um outro bolo aqui, posso levar pra você, mesmo que você adicione ou cobre, né? E tudo mais, gente. Isso é necessário.